O que é o começo, hein? O que é o começo? O que é o começo? Eu tô aqui no meio, Paulo. Eu tô aqui no meio mesmo. Tá com conta aí. Eu tô aqui no meio. Tá ligado? A gente tem que sentar aqui pra trás. A gente tem que entender o ódio. Ele não vem e senta, Raul. Vai, confia. Vai trocando a mão pra faixa e colocando o joelho no meio pra abrir. Mantenha, mantenha. Dejeite aí. Vai sentindo. Mantenha que ele vai ter que abrir ou ele vai começar a tomar punição porque ele tá com a guarda fechada e você tá em pé. Ele não tá tentando fazer nada. Você tá tentando abrir. Mantenha assim. Não vai botar o joelho no chão. Mantenha. Ou é um ou outro. Ou ele abre ou ele vai ser punido. Só não deixa cruzar teu braço. Aí. Chamou na primeira. Mantenha. Mantenha. Do jeito que tá. Vai ter que abrir. Não tem automação. Esse é um ano. Esse aí tem que ver ne caminhar. É ótimo. Próximo tempo dos felony. Obrigado. Isso, Raul. Vai pressionando que vai abrir, Raul. Ele foi de novo. Ô, de cima tá... Foi de novo. Ele tava em pé. Ele tava em pé. Raul, põe o joelho no meio porque ele se vai abrindo. Isso. Vai no joelho no meio e vai trafando mais pra faixa. Aí você vai empurrando. Ó. Raul, vai ter que tentar se colocar essa pegada pra faixa. Depois ele pro Brasil. Isso aí vai ser difícil de abrir. Aí, isso aí. Vai sentir. Raul, se der quando der pra trocar isso aí, ó. Isso. A hora que der pra chegar no Brasil, vai abrir. Tá quase na ponta do pé. Abre. Mas já sabe. Raul, ó. Raul. Envolve essa da esquerda. Tá envolvendo a da esquerda. A sua esquerda, ó. Aí. Boa. Boa. Vai. 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 Deixa eu fechar de novo, Raul. Deixa eu fechar de novo. Por cima da dela rima. Por cima da dela rima, Raul. Raul, deixa teu cotovelo perto da tua coxa, ó. Ó. Cotovelo perto pra ti, pra alcançar a pegada dele. Não deixa ele encurtar o braço não. Deixa o braço dele estendido. Esse direito dele aí, ó. Olha só. Escuta. Puxa aí em volta. Puxa em volta. Vai puxando em volta. Vai, 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 Raul. Aí, aí. Vai, usa o cotovelo que tá dentro. Tem aí. Vai entrando por trás do carro pra alcançar dele. Entra aqui, ó. Circula a mão. Circula a mão, Raul. Circula e torei a perna esticar. Torei a perna esticar. Vai. Aí, 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 ó. Mas olha o braço. Olha o braço. Não deixa eu fechar de novo, Raul. O fundo pra não fechar. O fundo pra não fechar. O fundo pra não fechar. Quando eu viajava em salinha com ele, aí ele mudou. Falou? Era só o anjinho. Meu irmão, a Juliana é revoltada. Puxa o tuvelo pra você e envolve essa laçada. Vai, envolve. Vai envolvendo. Controla na direita. O joelho precisa essa laçada, Raul. Raul, sempre pulando com a perna e deixando as pernas dele de fora, entendeu? E fica no meio da perna dele, Raul. Pula a perna e caminha pra fora. Sempre deixando as pernas dele pra fora de você. E fica no meio. Mistura e tira dela aí, Raul. Vai, vai. Tira agora. Tem que levantar aqui o ovo. É a mesma coisa, Raul. Tem que levantar aqui o ovo. Faz que nem você pegando de uma vez, Raul. Trabalhando pra mim, Raul. Bom, tá bem, tá bem. Raul, tá bem. Quatro minutos, Raul. Raul, mesma coisa. Troca pra calça e vai vir lá pra trás. Tá abrindo de novo. Só que agora, olha aqui, vai abrir, vai caminhar pra trás... Voltou pra ficar ou veio só pra passear? Isso! 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 Vai! Vai, Raul! Briga, 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 briga! Bota o cancho, bota o cancho, bota o cancho. Bota o cancho, bota o cancho. A gente briga. Mas sempre atento pra ficar por cima. Isso! Não pode mais pra baixo. Boa! 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 Isso, Raul! Boa! Boa! Vai! Vai! Por cima, Raul! Troca a perna de baixo, sobe e repõe a calada na porta. É isso aí! Boa! Boa! Por cima! Vai! Pesado! Pesado! Doerão na barriga, Raul! Doerão na barriga pra marcar um pouco! Aí! Vai que o pouco! Vai que o pouco! Vai que o pouco! Boa! Pesado! Boa! Pesado! Boa! Boa! Pesado! Um. Às vezes, primeiro ele depois está... Três minutos! Bem. Três minutos,miyorum. Tira assomoutor mínimos. Então cuidado com o que é aportado, agora. Presta atenção com o que é aportado da senhora! Vai querer ficar aportado? Tem um botador de lowbellos em cima dele de escrever... Ei, enfim... Vai dar uma oportunidade. Se for chegou! Parントa! Um. Doerão! Aúl, não pode mais ter a guarda, a gente não pode sofrer agora. Eu apresento essas duas coisas para os dois e meio. Sempre a guarda e sempre a portada. Atença aí, ó. Cuidado aí, o casal da pele aí, ó. Cuidado aí, o casal da pele. Sem ir para o braço. Sem ir para o braço. Sem ir para o braço. Agora. Quer mais comida? Que muda. Sem ir para o braço. Atenção agora. Atenção agora. E aí, sem contar peso dele, deve sair para trás. É, tem que ficar para trás. 50 segundos, Raul. 50 segundos, Raul. Não, fica muito em cima dele. Fica mais para trás. 100 vezes em cima dele. 100 vezes em cima dele. 1, 2, 1, 3, 3, 4. Obrigado.